Antes de eu brocar ela, conheci no Mandela Tava viajando na roda, loucona de maconha Puta mal falada, explanada na favela Mas eu não quero nem saber, quero me envolver com você Por que te como? Eu não sei Mas quero poder cada vez mais O que nenhuma jata fez A sua fez mais de cinco vezes Por que te como? Eu não sei Mas quero poder cada vez mais O que nenhuma jata fez A sua fez mais de cinco vezes Não diz que quem gosta de rua é Andy Sem liga que eu falo pra tu Não diz que quem gosta de rua é Andy Sem liga que eu falo pra tu Tu gosta de fomejota Tu gosta de fomejota Tu gosta de fomejota DJ, Elize, Rome, Jota, Elize, Gome Hoje aqui em Campos tem liberação de xeca O DJ, Elize, vai cometa perereca Hoje aqui em Campos tem liberação de xeca O DJ, Elize, vai cometa perereca Antes eu broca ela Conheci no Mandela Tava viajando na roda Loucona de maconha Bruta mal falada Explanada na favela Mas eu não quero nem saber Quero me envolver com você Por que te como? Eu não sei Mas quero poder cada vez mais O que nenhuma jata fez A sua vez mais de cinco vezes Por que te como? Eu não sei Mas quero poder cada vez mais O que nenhuma jata fez A sua vez mais de cinco vezes O DJ, quem gosta de rua é indy Se liga que eu falo pra tu O DJ, quem gosta de rua é indy Se liga que eu falo pra tu Tu gosta de fomejota Tu gosta de fomeju DJ Elize Rômichota, Elize Gômico Hoje aqui em Campos tem liberação tcheca O DJ Elize faz cometa perereca Hoje aqui em Campos tem liberação tcheca O DJ Elize faz cometa perereca O DJ Elize Gômico Música 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 Obrigado.